A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos na censura, enche para o seu endorçado. De lágrima, a opção de convencimentos e peitorais. De costas, braços elevados do províncio. Vamos na censura, enche para o seu endorçado. De lado, a rotação dos tríceps. Frente, a rotação dos coxas centrais. Com o máximo de puloso. A rotação dos coxas centrais. Obrigado, diretas. Muito obrigado. Estão muito bem relaxados. A rotação dos coxas centrais. A rotação dos coxas centrais. A rotação dos coxas centrais. Com o Misterião 2022. Se você não tem limite, produtora. Neste Barra, a melhor. Condor da suplementos. Astro Fitness. Flex School. Luxo Furstore. MD Fit. Profisica. Nutri-Saúde. As téticas e mascarenhas de fitness Comprou dando trágil Muito obrigado Para a guarda do backstage para as pessoas de apresentações virtuais O livro vir já preparado Apresentação Em quinto lugar É o atleta Sábio Magalhães Em quarto lugar Ederson de Jesus Sabebeira Em terceiro lugar Gustavo César de Araújo Equipe Felipe Eugênio Em segundo lugar É o Perliz Lima Equipe João Bonhele O campeão da categoria Combat Descobre em 2022 Para o atleta Luiz Gustavo Do Santos Equipe Pedro Xavier Obrigado Obrigado O campeão permanece no palco O campeão permanece no palco O campeão permanece no palco